Olá, sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes e estou com vocês na EJA Fase 2. Hoje com a disciplina de Matemática, vamos lá? Problemas diferentes com diferentes significados. Multiplicação e Divisão. E como será a nossa aula, professora? Iremos reconhecer que a multiplicação e a divisão são operações inversas. Operações inversas? Como é que essas operações inversas? Como se dá essas operações inversas? Mas o que são? Como ela se processa, essa operação inversa? Para facilitar, podemos relacionar a operação inversa com as ações do nosso cotidiano. Por exemplo, subir uma escada. A ação inversa seria descer, certo? A operação inversa segue o mesmo raciocínio. Para cada ação existe o oposto dela. Ou seja, no momento que se sobe a escada, como o bonequinho está fazendo o esforço aí, e a operação inversa é descer essa escada. Então, temos que ter um segmento lógico. O pressuposto é esse, para ter o entendimento do que é essa condução do problema. Multiplicação e divisão. Sempre iremos conduzir a solução dos nossos problemas, tendo um raciocínio lógico, sendo na condição de multiplicar ou de dividir, na condição do que iremos visualizar agora. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Enquanto a multiplicação consiste em uma adição de um mesmo número, a divisão separa esse número em partes iguais, resultando em um quociente. O que é o quociente? Vamos lá, caminhando. Exemplo. Multiplicando 5 por um número, que está ali naquela interrogação, o resultado é 35. Se eu multiplico 5 vezes aquela interrogação, o resultado é 35, qual será aquele quociente ali? Vocês já conseguiram descobrir? 5 vezes 7 é igual a 35. Então, o quociente era 7. Já na situação contrária, que é na condição de divisão, iremos dividir o 35 por 5. Então, para obtermos o resultado aí da interrogação, qual é o número? Se eu tenho 35 e divido 35 por 5, qual será o resultado? 7 é a versão inversa, ou seja, na condição da multiplicação, você tem o mesmo resultado que na condição da divisão. É só você fazer a condição contrária da multiplicação, e vice-inversa, ou seja, ou você multiplica o número, ou você faz a condição da divisão, e você vai ter a condição do resultado equiparado, ou seja, igual. Outro exemplo bem interessante. Dividindo o número, que está ali, escondido naquela interrogação, por 8, obtemos 4 como resultado. Que número é esse? 32. Se eu tenho 32 dividido por 8, o resultado é 4. Eu tenho 32, eu vou dividir em 8 partes iguais. Qual será meu resultado? Eu terei 4 e resultado. Se eu tenho a operação inversa, que é na condição da multiplicação, eu tenho 4 vezes 8. Qual será esse resultado? E aí? Olha aí, o mesmo resultado, na condição inversa da divisão. Conseguiram compreender agora, o que é essa visualização da condição inversa, da condição da multiplicação, ou da divisão? O desafio para vocês agora, diante do que vocês tiveram agora, de olhar criterioso, na condução da resolução de problemas, e no entendimento do que vocês tiveram agora, da compreensão de cálculo, diante da multiplicação e da divisão. multiplicando 6 pelo número que está aqui nessa interrogação, obtemos 360 como resultado. Eu tenho aqui um número que multiplicado por 6, o resultado é 360. Qual é esse número aí? letra A, 12, letra B, 60, letra C, 66, ou letra D, 120? Qual será essa resposta? Olhando aqui para a professora, diante do que vocês compreenderam agora, no decorrer da nossa aula, você já consegue fazer um raciocínio lógico, rápido, e ter já a compreensão desse resultado? 1, 2, 13, vamos lá? 60 vezes 6, o resultado é 360. Vamos praticar mais vezes, e visualizar esse conteúdo, que é tão prático, tão legal de ser aprendido, e que só é legal que você continue fazendo, praticando cada vez mais. Continue aqui, assistindo as próximas aulas, e vamos praticando cada vez mais. Grata por sua participação, e até a próxima aula. Música